Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um lançamento aqui do canal mais um curso completo para você dominar, dessa vez a linguagem C Sharp estávamos trabalhando há bastante tempo nesse curso e é muito bom poder lançar ele aqui para você poder aprender a linguagem de programação C Sharp desenvolver os seus programas profissionais do zero e também vários recursos úteis como por exemplo a comunicação com sistemas embarcados e microcontroladores em geral que queremos abordar também no curso não importa o seu nível de conhecimento em programação você pode aproveitar hoje mesmo e começar passo a passo a linguagem C Sharp se você já é experiente também aprenderá coisas novas nós vamos ver logo mais toda a emenda do curso o link está aqui embaixo, acesse já, invista no seu conhecimento que ele está com desconto aplicado de 50% o padrão nosso das pré-vendas o curso está em fase de pré-venda e por isso você tem esse desconto exclusivo 50% já aplicado para aproveitar o acesso é vitalício, tem certificado de conclusão são 90 horas de carga horária no curso então é bem completo para você aprender demais a linguagem C Sharp espero que você esteja aí contente e queira investir também no seu conhecimento você que já fez conosco vários cursos como C, C++, Python tenho certeza que vai gostar muito também do curso de C Sharp mas repito para você que não tem nenhum pré-requisito você pode fazer diretamente C Sharp mesmo não tendo feito os demais cursos embora seja bem legal que você também os faça como novidade o curso traz uma apostila exclusiva para você aluno estudar, ter como fonte de consulta ali quando terminar as aulas uma leitura complementar com vários exemplos para você praticar a linguagem tudo passo a passo muito bem escrito bem desenhado para você aprender do zero essa linguagem fantástica convido você agora para vir comigo na tela do computador e conhecermos a emenda deste curso que está demais já acesse o link aqui e acompanhe junto comigo veja todos os detalhes do curso e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito podendo aplicar na prática agregar mais para o seu currículo profissional também desenvolver softwares profissionais utilizando a linguagem C Sharp e o que é melhor de tudo é que você utiliza ferramentas 100% gratuitas para o desenvolvimento que é o Visual Studio e o .NET que eu ensino a instalar em detalhes lá no curso vamos para a tela do computador agora mesmo o curso é ministrado por mim você vê aqui as vantagens como dominar completamente a linguagem C Sharp criar os seus próprios programas de console os seus próprios programas com interfaces gráficas modernas vamos focar muito nisso nesse curso também você vai se destacar no mercado profissional agregar valor ao seu currículo e vai poder empreender com os conhecimentos do curso vai poder comercializar softwares por exemplo vai poder desenvolver supervisórios para comunicação com seus sistemas embarcados seus sistemas de automação então tem muita coisa bacana para você ver aqui então você tem aí 84 aulas 90 horas de carga horária e certificado de conclusão e aquela didática WRKits de sempre consagrada que você está acostumado então nós temos uma introdução ao C Sharp a instalação já é na primeira aula aqui Visual Studio e o .NET eu mostro para você e já damos o primeiro hello para o C Sharp nós temos aqui a apresentação da apostila e um pouco da história da linguagem bem como do .NET em si todas as vantagens e recursos aqui nós já desenvolvemos o primeiro programa já um programa com interface gráfica com aspecto bacana e nós temos toda a linguagem detalhada aqui para você instruções de entrada e saída tipos de dados primitivos operadores aritméticos e aí aqui entramos no básico parte 1 não mencionei antes mas vai do básico ao avançado e vários exemplos e vários projetos bem construídos aqui no curso nós temos os operadores de igualdade relacionais instruções if else condicional o ternário e interrogação dois pontos while for switch o seu primeiro aplicativo então é um programa completo para você já no módulo 2 começar a desenvolver no básico parte 2 continuamos com instruções da linguagem para abordar toda ela com você abordamos aí a introdução aos métodos comentamos sobre funções e procedimentos e as diferenças trazemos a base de um editor de texto aqui para ver como é possível desenvolver software completo de uma forma bem fácil e intuitiva com o Visual Studio intermediário parte 1 nós vamos abordar os métodos então vamos falar bastante deles criando os primeiros métodos conversão de argumentos valor por referência gerando números aleatórios a classe math sobrecarga de métodos e recursividade também os arrays do intermediário parte 2 então abordaremos muitos exemplos métodos com o uso de arrays na linguagem C Sharp como você vê aqui então utilização arrays para métodos passagem por referência ordenação e pesquisa arrays multidimensionais e a instrução for each também as classes são abordadas pontualmente com riqueza de detalhes aqui no curso já no avançado parte 1 então nós vamos criar nossa primeira classe porque a linguagem C Sharp é uma linguagem orientada a objetos então nós trabalhamos muito com o desenvolvimento de classes a unidade de programação da linguagem é a classe então nós vamos abordar muito sobre isso então construtores propriedades e composição referência a this membros static indexadores const read only namespaces e aí para completar o nosso estudo no avançado parte 2 nós falaremos de herança e polimorfismo completar todo o nosso estudo da orientação a objetos então classes base derivadas os membros protected internal e hierarquia de herança métodos abstratos polimorfismo delegates e sobrecarga de operadores passamos sempre com exemplos práticos e aplicação para você já sair utilizando todos esses recursos e técnicas no módulo 8 interface gráfica com o usuário um módulo muito bacana que vamos explorar todas as ferramentas do Visual Studio então os eventos controle layout group box panel check box radio button e por aí vai um conjunto enorme de ferramentas disponíveis para você utilizar e acrescentar ali nos seus softwares de interface gráfica mostraremos cada uma delas com explicação sempre com apoio na apostila que você vai receber em pdf adquirindo o curso e é claro com exemplos para você já sair aplicando exceções multitreading strings aqui no módulo 9 nós abordaremos então tratamento de exceções como criar programas para multitarefa e multitreading async e await construtores de string get hashcode string builder append insert char ampla abordagem também destes conceitos módulo de arquivos o módulo 10 vamos trabalhar com arquivos na linguagem C Sharp então falar de file directory acesso sequencial aleatório gravando dados em arquivos lendo dados e um programa exemplo de processamento de transações muito completo muito legal para você trabalhar com o uso de arquivos na linguagem que é de suma importância sem dúvida o módulo 11 é muito legal que vamos abordar jogos e multimídia quem porventura quer ingressar nessa área também é possível com a linguagem C Sharp então vamos falar de controles gráficos desenho e recursos avançados um exemplo de um jogo que roda online a partir de um software que você constrói e três aulas completas com passo a passo para você construir projetar o seu primeiro jogo 2D utilizando a linguagem C Sharp um módulo muito bacana e esses recursos abordados aqui você aprendendo eles poderá também trazer para os seus outros softwares profissionais não apenas aplicar em jogos então tudo que é mostrado você tem a possibilidade de utilizar em várias áreas e vários campos nós temos um projeto de um editor de código fonte então vamos criar do zero com você interface gráfica os menus como abrir e salvar os arquivos realçar a sintaxe então você quer desenvolver em um editor completinho para sua linguagem predileta e quer que ele tenha características únicas é uma oportunidade além de ser a base para uma ideia de desenvolvimento caso você queira desenvolver e é claro todos os exemplos abordados servirão para outros softwares que você projetar então a personalização criação do setup então o instalador para o seu programa profissional sistema de menus e organização tudo isso é abordado de forma didática clara e sempre em riqueza de detalhes para você e aí nós temos a comunicação com hardware e supervisório vamos falar de manipulação de bits RS232 RS485 então um exemplo de como fazer essa comunicação com o seu computador em um software C Sharp com uma interface moderna que você vai personalizar como você preferir e entre um hardware físico um hardware na prática comunicando através do USB e fazendo a conversão para estes padrões da indústria aqui que realmente é bem bacana esta aplicação onde você poderá agregar nos seus projetos nos seus sistemas de automação e aí teremos três aulas para uma criação de um supervisório um supervisório detalhado onde você agrega muitos recursos como leitura de sensores como controle de atuadores enfim muitas opções que você poderá aproveitar dos seus projetos e aí um bônus muito especial para a galera da eletrônica e dos embarcados que é o módulo 14 que eu vou falar de comunicação entre estes programas de computador e cada um destes sistemas embarcados módulos ou microcontroladores começando com o Arduino temos o ESP32 PIC MSP430 8051 e STM32 e aprendendo esse módulo aqui você já vai expandindo para outros microcontroladores e sistemas embarcados então como você pode ver é um curso muito completo por isso que se chama curso completo de linguagem C Sharp WRKits estou bem contente em ter lançado ele aqui muitos estavam esperando por ele então tenho certeza que você vai aprender demais se você já fez os nossos cursos de C C++ Python você vai gostar demais também desse traz a mesma didática o nosso mesmo DNA de sempre para você realmente sair do zero e chegaram e chegaram a um nível profissional já desenvolvendo muitos que fizeram os cursos anteriores já estão aí agregando nos seus currículos certificado de conclusão todo o know-how aprendido com isso e eu tenho certeza que você também poderá fazer isso com a linguagem C Sharp então invista hoje mesmo o valor já está aplicado aí 50% off para você aproveitar essa pré-venda o acesso é vitalício então você adquire agora com 50% pode estudar só mês que vem só daqui dois meses ano que vem se você quiser nas suas férias se você quiser mas já está aí disponível e eu insisto para você aproveitar essa super promoção curso muito completo feito com total dedicação e carinho para você aguardo cada um de vocês lembro também que tem um canal de suporte exclusivo diretamente comigo para você esclarecer eventuais dúvidas que você tem ao longo da sua trajetória estarei junto com você te ajudando a chegar ao nível profissional na linguagem C Sharp um abração bons estudos muito sucesso aguardo vocês está aqui o link clica nele conheça o curso e invista hoje no seu conhecimento